E aí as imagens da Praça do Povo, domingo, a primeira Martinet para as crianças, aqui para os jovens. O pessoal vai brincando aí com sabão na espuma, bastante confete. Tem adulto aí também, os pais também, aproveita para dançar um pouco, né? Me desmacho por você Aí a banda aí, o Zé Blanc, fazendo aí um chocasso para as crianças, hein? Não mexe, não mexe. As nuvens te deixam calmo de sair, te beijar e virar, admirar as suas asas. Ajo, venha voar só no meu céu, me pegue do teu colo, que a viaja vem e tira o pé do chão. Bora! Média ganhe o coração, feito bora de sabão e me desmanchou por você Média ganhe o maior danos e me desmanchou por você Virou minha cabeça e coração Fiz o palco de sabor Me desmancho, me desmancho Me desmancho Virou minha cabeça e coração Fiz o palco de sabor Me desmancho por você Olha o teste aí, arrasando Marginer o carnaval para as crianças Aqui na Praça do Povo Domingão agitado para os bachinhos E eu já falei com Deus que não vou se descar Vou se lembrar pra onde for qualquer lugar Já fiz de tudo e a galerinha tira o pé no chão pulando Arê, arê O lábio, o lábio, o lábio com você Yeah Cê, cê, cê Cê, cê, cê Cê, cê, cê Me desmancho por dia Pra por que não cantei Eu vou levar meu papo e tocaçou pra você Me desmancho por dia Pra por que não cantei Eu vou levar meu papo e tocaçou pra você Vamo lá Não vim pro pé Só vim pro pé Só vim pro pé Eu vou levar meu papo e tocaçou pra você Cê, 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 cê Cê, cê, cê Cê, cê Cê, cê Cê, cê Cê, cê Cê, cê Cê, cê, cê Cê, cê Cê, cê Cê, 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 cê Cê, cê, cê Cê, cê, cê Cê, cê, cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê É o tempo do tempo que eu fui corretor Cora corretor, cheguei Vá lá, vá lá, vá lá Sendo a luz do sol, cansa Acorda que o dia nasceu Tá, tá, tá Sendo a luz do sol, cansa Acorda, bora Fique levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Seu, seu, seu A canção criançada, vocês com a mãozinha pra cima Batendo, palminha da mão Tchau, 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 tchau E nesse clima, nesse clima, nós vamos fazer a levada louca Simbora, um, dois, três, e vai E que levada louca, levada louca, levada louca pra lançar E levada louca, levada louca, levada louca pra lançar E levada louca, levada louca, levada louca pra lançar E levada louca, levada louca pra lançar Vai no cabaninho, vai, 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 vai no cabaninho E ela no potó, 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 potó Segura a gatinha, senão vai cair E ela no potó, 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 potó Segura a gatinha, senso Fale na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha E na palma da soleia Na palmadinha, na palmadinha Na palma da língua Vamos naquele Lepo Lepo Essa galerinha sabe Fica olhada Fica olhada Lepo Lepo Faça aí, faça aí Faça aí, a voz toda, meu Ha, 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 ha Baixa, baixa, baixa Qual o que você chama, seu nome? Miguel? Miguel? L? 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 Júnior? Bom? Júnior Júnior Presta atenção Assim, dessas crianças A música quando pega É assim, ó Vamos lá Vamos lá Fica assim, ó Olha o Lepo 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 São crianças Mais uma Do meu Ha, ha, ha Meu Lepo Lepo Tem uma bailarina Chegou atrasada Mas tá louquinha pra dançar o Lepo Lepo Deixa um escada ali Vai falando com o povo aí Isso, continua Olha só, galera Do meu Ha, ha, ha Filma, meu Todo mundo Todo mundo Filma pra mostrar depois aí No Lepo Lepo Vamos colocar lá Do meu Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha No Lepo Lepo Vamos dançando Vamos dançando Vai, senhora Vai Tá chegando Tá chegando Mais um quarto Seu Lepo Lepo É tão gostoso Ha, ha, ha Vamos fazer mais uma vez De perguntas Vamos lá Ha, ha Eu já não sei o que fazer Doi o pé Rapado Com o salário Avançado Ha, ha Eu não tenho Onde couve Já fui despesado Com o trevor Agora vou É, a criançada Tá dando um show aí Ha, ha Fal do Lepo Lepo Agora vou saber A verdade Se é dinheiro A publicidade Eu não tenho Carro Não tenho Onde se ficar Com o Lepo É porque eu gosto Do meu Ha, ha, ha Ha, ha Azul Lepo Lepo Azul Lepo Lepo Tá gostoso Do meu Ha, ha, ha Ha, ha Azul Lepo Lepo Tá gostoso Do meu Ha, ha, ha Ha, ha Azul Lepo Lepo Tá gostoso Agradecindo Agradecindo Sous-Furri Agradecindo 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 Obrigado.